A Subvenção Econômica a Produtores Rurais e a Cooperativas Agropecuárias. Art. 41. A Lei nº 8.427 passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 1º. Parágrafo 1º. Consideram-se igualmente subvenção de encargos financeiros, os bônus de adimplência e os rebates nos saldos devedores de financiamentos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por instituições financeiras autorizadas a operar crédito rural. Art. 1º. Para fins do disposto nesta Lei, o Banco Central do Brasil disponibilizará à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria Especial da Fazenda, do Ministério da Economia e informações sobre operações de crédito rural existentes nos seus bancos de dados, na forma estabelecida em ato conjunto com o Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional. Art. 2º. Inciso VI. A concessão em moeda nacional de bonificação equivalente a um percentual do valor do prêmio pago na aquisição de contratos de opção privada de venda negociados em bolsas de mercadorias e futuros nacionais ou internacionais. § 1º. A concessão de subvenção a que se refere os incisos II e III, IV, V e VI do caput deste artigo exonera o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto, que deverá ser comercializado pelo setor privado. Art. 3º. O Conselho Monetário Nacional definirá os parâmetros e a metodologia de cálculo da subvenção ao prêmio pago na aquisição de contratos de opção privada de venda negociados em bolsa de mercadorias e futuros, de que trata o inciso VI do caput do art. 2º desta Lei. Art. 4º. A subvenção, sob a forma de equalização de taxas de juros, ficará limitada ao diferencial de taxas entre o custo de captação de recursos acrescido dos custos administrativos e tributários, a que estão sujeitos às instituições financeiras autorizadas a operar crédito rural nas suas operações ativas e os encargos cobrados do tomador final do crédito rural. § 1º. Na hipótese de os encargos cobrados do tomador final do crédito rural excederem o custo de captação dos recursos acrescidos dos custos administrativos e tributários, as instituições financeiras autorizadas a operar crédito rural recolherão ao Tesouro Nacional o valor apurado, atualizado pelo índice que remunera a captação de recursos. Art. 5-A. Fica o Poder Executivo Federal autorizado a conceder subvenções econômicas na forma de rebates, bônus de adimplência, garantia de preços de produtos agropecuários e outros benefícios a agricultores familiares, suas associações e suas cooperativas, nas operações de crédito rural contratadas ou que vierem a ser contratadas com as instituições financeiras autorizadas a operar crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, por NAF. Art. 6º. A aplicação irregular das subvenções de que trata esta Lei sujeitará o infrator à devolução da subvenção econômica concedida, atualizada monetariamente pela taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic, ou por outro índice que venha a substituí-la. § 1º Para fins do caput deste artigo, considera-se aplicação irregular a contratação por instituição financeira de operações de crédito rural, subvencionada em finalidade diversa da prevista nesta Lei e no seu regulamento. § 2º A aplicação pelo mutuário de recursos do crédito rural subvencionado em finalidade diversa da prevista nesta Lei na regulamentação aplicável ou no valor no respectivo contrato. § 3º O acesso indevido pelo mutuário ao crédito rural subvencionado. § 4º A aplicação dos recursos provenientes de subvenção de preços em desacordo com o disposto no artigo 2º desta Lei. § 2º A responsabilidade pela devolução da subvenção econômica na forma de que trata o caput deste artigo será inciso I da instituição financeira, na hipótese do inciso I do § 1º deste artigo, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei nº 13.506. Inciso II do mutuário, na hipótese dos incisos 2 e 3 do § 1º deste artigo, sem prejuízo das penalidades previstas nos artigos 19 e 20 da Lei nº 13.506. Inciso III do beneficiário de subvenção de equalização de preços, na hipótese do inciso IV do § 1º deste artigo, sem prejuízo das penalidades previstas em lei. § 3º Na hipótese do inciso I do § 1º deste artigo, a instituição financeira recolherá a União, no prazo de 5 dias, contado da comunicação pelo Banco Central do Brasil, o valor da subvenção concedida, atualizado monetariamente na forma prevista no caput deste artigo, desde a data de concessão da subvenção ao mutuário até a data da efetiva devolução à União. § 4º Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do § 1º deste artigo, caberá à instituição financeira que conceder o financiamento, inciso I, cobrar do mutuário, judicial ou extrajudicialmente, a devolução da subvenção econômica recebida, atualizada monetariamente na forma prevista no caput deste artigo, desde a data da concessão da subvenção ao mutuário, inciso II, repassar a União, no prazo de 5 dias, contado do efetivo recebimento pela instituição financeira, o valor recuperado do mutuário. § 5º Na hipótese do inciso II do § 4º deste artigo, o valor recuperado será atualizado monetariamente na forma prevista no caput deste artigo, desde a data da concessão da subvenção ao mutuário até a data da efetiva devolução à União. § 6º Os custos pela cobrança de que trata o inciso I do § 4º deste artigo serão imputados ao mutuário e devidos à instituição financeira. § 7º A instituição financeira poderá inscrever o nome do mutuário e fator em cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de descumprimento de prazos extrajudicial ou judicial para devolução da subvenção aplicada irregularmente. Art. 7º O Banco Central do Brasil acompanhará e fiscalizará, nos termos do regulamento a ser editado pelo Conselho Monetário Nacional, os atos das instituições financeiras, praticados com vistas a conceder a subvenção de que trata o inciso II do caput do artigo 1º desta Lei. § 1º Quando, por exercício de suas atribuições, entidades e órgãos da Administração Pública Federal verificarem a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1º do art. 6º desta Lei, comunicarão a irregularidade ao Banco Central do Brasil. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o Banco Central do Brasil informará a ocorrência à instituição financeira que concedeu o financiamento, para cumprimento do disposto no § 4º do art. 6º desta Lei. § 2º Art. 7º A instituição financeira fiscalizará, nos termos de regulamento a ser expedido pelo Conselho Monetário Nacional, aplicação pelo mutuário, na finalidade prevista nesta Lei, dos recursos do crédito rural subvencionado. § 1º A fiscalização de que trata o caput deste artigo poderá ser terceirizada pela instituição financeira, nos termos de regulamento a ser editado pelo Conselho Monetário Nacional. Art. 7b. A concessão de crédito rural, envolvendo recursos subvencionados, sob a forma de equalização de taxas, está condicionada à assinatura pelo tomador de crédito, admitida à forma eletrônica, de termo de consentimento para o compartilhamento das informações com os órgãos gestores, dos programas de crédito e com a Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União.